Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Então, hoje a gente aproveitou que a gente estava passando aqui para já aproveitar e conhecer essa soveteria diferentona que tem aqui na Savar, que se chama Dona Nuvem. Olha que lugar lindo. Olha que lindo. Não podia deixar de fazer vídeo, né? Não podia, senão não seria eu, né? Olha que lindo, gente. Vou virar. Olha que lindo. Triene. A gente tinha que passar aqui na porta justo hoje. Seja uma nuvem carregada de bom humor. Dona Nuvem. Ai, que lindo. Olha que lindo. E aí, gente? Vai comer? Você aguenta? Acabamos de comer, então bora. Então vamos. Então vamos encarar. Acabamos de comer. Agora é sobremesa, entendeu? Fica a dica. É perto do pátio, né? É perto do pátio Savar. Na rua aqui embaixo, aqui na rua na rua lateral, aqui embaixo, é o pátio Savar. Perto do tal do Nashi que a Adriene falou, o restaurante aqui, é essa dona nuvem. Eu via no Instagram, eu via no... Tão bonitinho. Tão bonitinho da nuvem, gente. Olha que bonitinho. Eu quero um com nuvem. E aí você pode escolher, ó. Como escolher? Como escolher? Como montar sua nuvem? Como montar sua nuvem? Primeiro você escolhe o sorvete. Primeiro o sorvete. Depois a cobertura. A cobertura. Você escolha dois toppings. Dois toppings. E o tema? E o tema? Olha, nós temos unicórnio, sereia, tubarão, flamingo, óleo, pets, cisne, llama, dino. Ai, que lindo, meu Deus. Que lindo. Então escolhe o... Como é que é? Sorvete. O sabor de sorvete. Qual o sabor de sorvete? A gente vai pegar um pra gente experimentar ou dois? Eu não tenho só no caso. Escolhe aí um. Um. Eu escolheria. Ó, tem chocolate, açaí, vegano, misto, baunilha e especial. Morango. Não, aqui é a cobertura, né? Eu escolheria... Não, baunilha... Especial. Eu não sei o que que é. Eu vou no que eu não sei. Ou não chocolate, que a gente sabe o que que é. Já vai ser especial ele, né? Aí, cobertura. Eu escolheria morango e... Leite condensado. Não é só uma. É só uma. Ah, não. Então, morango. Vai ficar bem diferente. É um sorvete, chocolate, morango e os toppings. Dois toppings. Que são dois toppings. Então, eu escolho... Ó, tem fruit loops, pipoca, estrelas, castanha. Castanha e estrelas, ovo maltine, bala de goma, granulado gourmet, biscoito, bolinha de chocolate, amendoim, corações, granulado colorido. Escolho... Bala de goma sempre fica duro quando a gente coloca com sorvete. Um... É... Biscoito. Dois. Biscoito. E... Estrela, pra ficar bem colorido. E o tema? Ai, gente. Não posso não escolher unicórnio, né? Mas tem como. Tubarão, pets, óleo, flamingo ou flamingo? Flamingo, lhama... Eu escolho unicórnio, assim. Acho que a gente vai pegar dois mesmo, então. Eu acho que é só você escolher, começar pelo tema. Tá. Depois por o resto, porque aí você escolheu o tema, você vai escolher o que tem a ver. Isso. Então, qual que você escolhe o tema? Acho que eu vou escolher cisne. Cisne? É. Então, você vai escolher cisne. Vou escolher coração e estrela. Coração e estrela. Cobertura de morango. Cobertura de morango. E sorvete misto. E sorvete misto. Ai, eu vou pegar o especial, então, porque eu não sei o que que é. Só porque eu não sei o que que é. Tudo de diferente hoje. Então tá. Olha que bonitinho, gente. Muito instagramável, né? Que lindo. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho, gente. Olha que bonitinho, gente. Fila de espera. Gente, aqui enche. Olha o banquinho aqui que bonitinho. Olha que lindo. Olha que bonitinho. Muito lindo, né? Já prendi o cabelo. Meu cabelo tá todo animado, igual eu. Meu cabelo tá igual eu. Todo animado. Muito bonitinho, né? Mas eu já mudei o sabor. Falei com vocês que eu pediria de um sabor. Mudei. Vocês vão ver lá que chega. É paga agora ou paga depois? Paga depois. Paga depois. Tchau. Até daqui a pouco. Gente, que bonitinho. Dá até dó de comer. Olha que lindo, gente. Ah, não, gente. Olha que fofo. Olha que lindo. Aí eu mudei. Eu pedi o sorvete que era especial. Paçoca. Aí no tema de unicórnio eu mantive o tema de unicórnio. Com biscoito. E top de biscoito e estrelinhas. Olha que bonitinho, gente. Olha a nuvenzinha. Que bonitinho. A nuvem. Tá matando a nuvem. Meu Deus, que coisa mais diferente. Diga. 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 da minha irmã chegou olha que linda gente, dela é de sereia com sorvete misto com sorvete misto, sereia cobertura de morango e estrelinhas e corações ai que coisa mais linda gente aqui você realmente come com os olhos tá caindo e ela tá caindo ela tá caindo ele tá morrendo, o unicórnio tá morrendo tô comprando cai não, cai não, cai não cai não, cai não caiu caiu gente, o unicórnio cai my little pony não pode deixar não pode deixar vou comer o meu unicórnio vou comer o meu chips unicórnio quer de comer mesmo? agulho? ah é também se não fogar já era comer o meu unicórnio tá quase acabando muito bom recomendo aqui é perto do pato de savassi um carteirão depois do do onde a gente comeu da comida asiática e vou precisar só lavar a mão e é muito doce mas ó, comendo tudo zeramos a vida então é isso aí é recomendo vem aqui na nuve não é patrocínio eu tô pagando mesmo e é isso aí pegamos por aqui se vocês gostaram do vídeo assistiram até aqui curte, compartilha comenta se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muita mais coisa legal vindo por aí falou tchau olha que lindo Olha que lindo o pessoal Que coisa mais linda Olha gente como é que engraçado Quando o sorvete cai no No Olha gente como é que é quando o sorvete cai No algodão doce Vai afundando Olha lá Vai afundando no algodão doce Que bizarro Volta aqui sorvete E essa Coisinha aqui que no caso meu que é de sereia O dela é de unicórnio É chocolate Tá vendo? É chocolate Tchau 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 Tchau